Fala pessoal, beleza? Aqui é o Juliano do canal Leigagem FC. Se está nesse canal pela primeira vez, deixe seu like, se inscreva no canal. E também nos siga nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, todos os links estão na descrição. Então galera, passando agora para comentar o Bellator 264, que rola nessa sexta-feira. Uma sexta-feira que vão ter três eventos grandes de MMA ao mesmo tempo. Aproveitando que nessa semana não teremos o FC, vai ter Bellator, One Championship e PFL no mesmo dia. Tudo bem que o One Championship é de manhã, mas o Bellator de novo vai rivalizar a audiência com o nosso querido PFL. Então vou analisar aqui, como sempre, luta por luta e no final do vídeo responder a pergunta, vale a pena ou não assistir este evento. Então, bora lá pessoal. Ok, como todo evento do Bellator, estranhamente, começa com dois estreantes do MMA. Dois caras de cartel 0-0, Orlando Mendonça contra o John McNeil. Ok. Próxima luta, peruano Sebastian Ruiz aí, de cartel negativo. Pega aí o americano Jeffrey Glossner, de cartel zerado. Próxima luta, americano aí, Necroz. Caramba, o nome Mirko, Jaev. Penta aí o James Adcock. Esse cara de preliminar tá meio ruimzinho. Próxima luta aí, o Invicto Justin Montalvo. Deve ser, provavelmente, outro cara aí cria do Bellator, como o Bellator gosta de fazer bastante aí. Enfrenta outro de cartel negativo aí, o Kennedy St. Lewis. É, o Bellator trabalha bastante meio como um empresário de lutador também, assim, formando o cartel dos caras. Próxima luta, até que enfim, uma luta de gente com cartel decente aí, o Danis Sabatello aí, o Italian Cestation. Enfrenta aí o Johnny Campbell, que se não me engano, ele tava campeão do Tauro MMA até esses tempos atrás aí. Um saudoso Tauro, né, cara? Que saudade do que a gente não viveu, do que o Tauro prometia ser. E o Sabatello é um americano, descendente de italianos aí, nocauteador. Vem somente uma derrota no cartel. E é isso aí. Próxima luta, né, a estreia aí da brasileira Roberta Samadhi. Enfrenta aí a Pan Sonrasso, acho que já vi esse nome, se não me engano. Vamos então ao card principal. O card principal, sim, tem algumas lutas interessantes. Tá, primeira luta aí o Tiggeraver, nossa, é o nome mais impossível de pronunciar. É pegar aí o russo, nascido nos Estados Unidos aí, o Kadzi Bestaevi. O cara tem besta no nome, imagina, que doideira é essa. O Bestaevi aí chegou a disputar um Contender Series, se não me engano, não foi contratado pelo UFC. E agora tá aí no Bellator. Próxima luta, categoria dos pesados. Nossa, estreante, acho que... Não sei não, o Davion Franklin aí. Cartel, três vitórias, nenhuma derrota, se não me engano. É da Jackson Wink, academia aí do John Jones. Não me engano, tá esse Everett Cummings. Nossa, o cara tá estreando no MMA mesmo. Deixa eu ver se essa luta não tá diferente. Ah não, o cara tá aqui com a cartel 15-0, de acordo com o Tapology. Tava achando estranho isso mesmo aqui. É, eu dei uma olhada nesse Everett Cummings. É, cara, 34 anos, cartel, 15 vitórias, nenhuma derrota. Na verdade, é um No Contest, tem aqui no meio também. Só pegou bastante atleta estreante no MMA e gente com cartel negativo. Pouquíssimos bons nomes ele pegou. É aquilo que eu sempre digo, né? Cartel é uma coisa muito montável aí. Dá pra enganar bem que o cara é um astro. Tanto que, na verdade, só pegou pangaré no meio do caminho aí e enfileirou todo mundo. Próxima luta, essa aqui, luta que promete pra caramba aí, o Magomedov. O único cara aí que venceu de verdade o Piotr Jan e também perdeu pra ele na revanche. Vai enfrentar aí o Rufiun Stutz, o cara que é um wrestler talentosíssimo, de alto calibre. Ou seja, essa é uma luta que vai ser, literalmente, aí sambou contra o wrestling. Os Tots aí, a única derrota que ele tem na carreira dele é pro, que é lutador do UFC hoje, o Merab Devashvili. Também era do Sambô. Um confronto interessantíssimo aí. É muito irônico ele ter esse nome, Rufiun, e esse é da academia Rufus Sports. Tudo parecido ali, Rufus Stutz, Rufus Sports. E a academia do campeão, o Sérgio Pets, que já falou que pretende um dia acabar lutando com ele. Ele pode acabar lutando com ele, pois não pode tirar a chance do cara de ser campeão. Eu não fiz discurso lá. Então, uma luta aí que vai ter técnica pra caramba aí dos dois lados. E essa vai valer bastante a pena acompanhar. Próxima luta, categoria 12, meio médio, ex-campeão da categoria. O Andrei Koreshkov aí, striker, nocauteador, que dá belos chutes rodados aí. Jota o ex-FC Sabal, Mazi. O cara que, é, a última luta dele antes de ir pro UFC foi vencendo o Jorge Patino Macaco. Ou seja, veterano dos veteranos mesmo. E no UFC só perdeu. Porém, no Belo Ator vinha de boa fase até ser nocauteado na última rodada pro Paul Daly aí. É, ou seja, luta de strikers aí, talvez prometa, assim. E o Koreshkov é um nome bastante interessante mesmo, de ficar de olho. Próxima luta agora, meio-evento da noite aí. O campeão da categoria 12 médios, o Gegar Musashi aí. Enfrenta o John Salter, que, acho que é um wrestler, faixa preta de jiu-jitsu. É um estilo de jogo que pode dar ruim pro Musashi, como já deu o Musashi contra o Rafael Lovato lá. Acabou amarrando o Musashi naquela luta. E depois o Musashi, como sempre, deu a desculpa que ele tava dopado e não sei o quê. Eu acho que, apesar aí dos palpites estarem muito mais a favor pro Musashi no site do Tapolo de lá, que os fãs vêm votando, eu acho que é uma luta até perigosa pra ele em questão de jogo. Pois, o último aniversário do Musashi que o venceu tinha essas categorias, essas características, perdão. E aí, o John Salter, assim como o Musashi, também perdeu pro Rafael Lovato. É, não sei dizer muito bem. Então, galera, agora, respondendo a pergunta final do vídeo aí, se esse evento vale a pena ou não ser assistido. E a resposta é que o card principal, pelo menos, ele tem três nomes que valem a pena ficar de olho. Como a luta principal, obviamente, o Musashi contra o Salter. O Andrei Shkoreshkov é um lutador muito interessante. E, principalmente, aí o Magomed Magomedov contra o Rufion Stutz aí. Essas lutas aí valem muito a pena mesmo acompanhar. Agora, de resto aí, em questão do card, eu, por gosto pessoal, vou preferir acompanhar bem mais a PFL, pois o formato me agrada mais ali. As lutas são bem mais interessantes, ao meu ver, pelo chaveamento e tudo mais. Mas, com certeza, aí eu vou estar assistindo os dois eventos ao mesmo tempo, tentar deixar um computador do lado do outro, um computador ou a televisão. Porque eu sou doido mesmo aí, Igor, e acompanho essas coisas. Então, é isso aí, galera. Se você viu o vídeo até aqui, muito obrigado. Comenta aqui embaixo o que vocês vão assistir nesses dias. Vocês vão dar prioridade ao Bellator ou à PFL. Quero ver todo mundo comentando aqui, Bellator ou PFL. Então, é isso aí, galera. Valeu e falou! E aí, pessoal? Se você gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Logo voltaremos com mais análises aí. Falou! E aí, pessoal!